Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Libras A2. Nós estaremos agora trabalhando sobre hinos da harpa cristã. É um compilado de hinos considerados históricos, usados muito em igrejas evangélicas. Tem algumas que usam o cantor cristão, mas nesses vídeos a gente irá trabalhar hinos da harpa cristã. Então nós vamos trabalhar o primeiro hino da harpa, que o tema é chuvas de graça. Então a gente vai trabalhar estrofe por estrofe. Depois a gente também vai trabalhar o coro, que o coro sempre é um pouco mais repetitivo. Então olha só, o hino primeiro da harpa cristã, chuva de graça, a gente precisa estar entendendo qual é o conceito de chuva, qual é o conceito de graça. Mas na Bíblia Sagrada, graça, é um favor que o ser humano não merece, mas ele recebe de uma forma gratuita. Na língua de sinais, o sinal de graça no contexto religioso é esse sinal assim. Você faz o formato da mão assim e esse é o sinal de graça. Que é um favor que você não merece, mas recebe da parte de Deus. Ou seja, é uma bênção, é algo que vem da parte de Deus que o ser humano não merece. Então a temática do hino é chuvas de graça. Ou seja, é uma graça abundante. É uma graça que vem de uma maneira muito maior daquilo que as pessoas estão pensando. Então, por você pegar a ideia de chuva, que é essa, e o sinal de graça, que é essa, você pode fazer esse sinal aqui. Certo? Você pode fazer esse sinal. Ou você pode fazer graça. Ok? Essa é a temática do hino. E o primeiro stop fala assim, Ou seja, a ideia é de que Deus prometeu há muito tempo atrás que ele iria derramar as suas bênçãos. Certo? E qual que é a ideia? É que essas bênçãos, elas nos ajudam a ter força. Ela nos fortalece. Ela nos capacita. E essas ricas bênçãos é sem para. Ou seja, ela não tem um sentimento de orgulho ou como a gente consiga pagar essas bênçãos. Porque é muito maravilhoso. É algo que excede todo entendimento. Então a primeira estrofe, eu talvez faria essas escolhas nesse sentido. Certo? Olha que graça Deus há muito tempo prometeu. Certo? E o que acontece? E nós recebendo essa graça, nós vamos ter força, nós seremos fortalecidos por essas ricas bênçãos sem par. Essas ricas bênçãos, essas bênçãos maravilhosas. Ok? E aí a gente entra no coro que é chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor. Manda nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. A ideia aqui não é essa chuva literal. Certo? Então por isso que a gente tem que interpretar qual é o sentido que o hino está querendo dizer. Então é o sentido de que é muita graça. É algo abundante. É algo rico. É algo maravilhoso. Que excede todo o pensamento humano. Então aqui ó, chuvas de graça. Então aqui ó, a gente faz graça, o sinal de graça. Certo? O sinal de graça. E aí a gente faz esse aqui ó, pedir. Tem um sinal de pedir aqui assim ó, o sinal de pedir, de clamar. Só que a gente faz direcional. A gente faz para Deus. Então você faz assim ó, certo? Então ó, chuvas de graça, nós pedimos. Ok? Então você pode falar nós pedindo para o Senhor, nós pedimos para Deus. Então é essa a ideia. E para nos mandar chuvas constantes. Ou seja, graça, graça, graça. Chuvas constantes, constantes. Ou graça, diariamente. A gente pode utilizar o sinal de dia várias vezes ó, diariamente. Chuvas de graça, diariamente. Chuvas do Consulador. De quem? O Espírito Santo. Então ó, chuvas de graça. Aí faz esse sinal aqui ó, Espírito Santo. Ou assim ó, Espírito Santo. Chuvas de graça. Ok? E aí vamos para a segunda estrofe que fala, Cristo nos tem concedido o Santo Consulador. E aí a gente faz essa ligação com a estrofe né, das chuvas do Consulador. Então olha só, a gente faz esse sinal. Deus, ele tem, olha só, oferecido o Santo Consulador. Ok? Então é essa a ideia, olha, que Deus, ele tem concedido o Santo Consulador. Ele tem oferecido. E aí o que acontece? Nós recebendo esse Espírito. E a gente pode fazer nesse sentido aqui ó, que o Espírito ele vem no nosso coração. Certo? E aí ó, a gente tem plena paz e sendo enchido para o seu reino de amor. Então é essa a ideia que nós iremos trabalhar. Depois repete a estrofe, chuva de graça, chuvas pedimos para o Senhor, para que ele possa nos mandar chuvas constantes, chuvas diárias, né, do Consulador. E aí a gente vai para a terceira estrofe, que diz assim, Das no Senhor amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Então, a gente já pode inverter isso aqui e colocar já dentro do nosso ser, certo? A questão do grande gozo, do poder e da fonte de amor. Então a gente pode fazer nesse sentido de pedir, ainda continuar, ou no sentido de interceder, que Deus, ele venha nos dar. Olha só. Que Deus, ele venha nos dar. No sentido do verbo direcional, tá? Então Deus, que ele venha nos dar, certo? O quê? E aí a gente coloca um grande gozo, a gente faz um imenso prazer, um grande gozo, poder. A gente faz isso aqui também, certo? E um amor, aí você pode utilizar o permanente. Um amor permanente, ok? Então aí ficaria isso, né? Que Deus, ele, dentro de nosso ser, ele pode colocar o grande gozo, o poder e o amor permanente. Depois repete, né? O coro, chuvas de graça, chuvas pedindo o Senhor, manda-nos chuvas diariamente, chuvas constantes. Chuvas, né? Que é no sentido de graça, do Consolador. E a gente vai pra última, a quarta estrofe, a última do hino que fala Então, qual que é a ideia? Que nós, nós somos servos, né? A gente utiliza esse sinal pra servo. Então, que nós somos um servo do Senhor. E ele, né? E Deus, ele precisa nos dar, ok? Essa piedade. A gente faz esse sinal aqui, ó. No sentido de justo, de justiça. Essa piedade, né? É essa a ideia que eu escolheria fazer. E dar-lhes virtude e valor. Ou seja, uma vida santa. Então, você faz esse sinal aqui, certo? Uma vida santa. Ou você pode fazer, olha, uma vida santa, ok? Você pode classificar nesse formato. E dando dons preciosos do santo preceptor. Ou seja, é que Deus, ele vai estar oferecendo os seus dons. E aí você faz assim, ó, diversos. Ok? Ou seja, né? Dando os seus dons preciosos do santo preceptor. É de quem dá, de quem oferece. É que vem de Deus. Então, você pode utilizar também desse formato, né? Ou que Deus, os dons, ele pode estar oferecendo. Que são diversos. Que vem de Deus. Então, a gente pode fazer isso. Olha, Deus, ele vai estar oferecendo dons preciosos, né? Dons diversos para o seu povo. Então, a gente percebe que a gente pode trabalhar vários formatos, várias escolhas nos hinos da Arpa Cristã. Então, esse foi o primeiro hino que a gente trabalhou, que é o Chuvas de Graça. Então, só a gente recapitulando. Então, que Deus, há muito tempo atrás, ele prometeu ricas bênçãos sem par, né? Porque a gente recebendo isso, a gente tem fortaleza e ricas bênçãos sem par, no sentido de maravilhoso. Depois, a gente vai para o coro, Chuvas de Graça, Chuvas Pedimos Senhor, né? Chuvas Pedimos Ó Deus, Manda-nos Chuva Constante, Manda-nos Chuva Diariamente, Manda-nos Chuva Constante. E essas chuvas vêm do Consolador, do Espírito Santo na nossa vida. Depois, e assim sucessivamente. Então, caso você tenha qualquer tipo de dúvida nessas escolhas, volta um pouquinho o vídeo, que você vai ver essa etapa que a gente fez, né? Trabalhando as quatro estrofes e também o coro. A gente trabalhou, né? Cada parte do hino e também o coro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e nos deixe sugestão aqui nos comentários de hinos que você deseja que a gente possa ir trabalhando, ok? Um abração, Deus abençoe, valeu!